Assassin's Creed O que vamos parar? Nos estão empurrando Há uma parede de fogo Por a luta de poder Em nome de algum Deus Mira os filhos perder seus sonhos Mientras o mar arde Caem templos e cidades E quema minha arma Asesinos E quema minha alma Esos gritos de dolor E quema minha alma Estallidos no céu Expresões de terror Paralizam seus corpos O inferno Por a luta de poder Em nome de algum Deus Mira os filhos perder seus sonhos Mientras o mar arde Caem templos e cidades E quema minha alma Esos gritos de dolor E quema minha alma 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 Asesinos E quemam minha alma Esos gritos Esos gritos de dolor Esos gritos de dolor